Está aberta a investigação do Golf TSI, está todo mundo falando que é remap, que não sei o que, que é stage 2, que é stage não sei o que Então a gente vai começar a investigar, vamos procurar indícios aqui se tem alguma coisa pessoal Porque até então a gente não achou nada, não viu nada de diferente e olhando para esse carro ele é totalmente original Pessoal a gente vai contar com a ajuda do Gustavo Gomes da engenharia da preparação Mas ainda não nesse vídeo, nesse vídeo a gente só vai olhar aqui o carro Vamos desmontar a caixa de filtro original dele, já está até aberto aqui o capô E já olha, para vocês verem de primeira impressão, já não tem nada de diferente aqui de um Golf TSI original Essa caixa de filtro é um pouquinho chata de desmontar, mas é mais fácil que do Up A gente tem que sacar aqui nas duas presilhas, tem que apertar bem forte, que é bem ruim aqui Aí saca ela, tem essa mangueira também A mangueira é do respiro de óleo provavelmente E vamos ver, se tiver filtro de papel aqui já é um indício que dificilmente o cara ia remapear o carro e ia deixar um filtro de papel aqui O antigo dono A gente suspeita que, se tem alguma alteração também pessoal, pode ter sido a própria Volkswagen Esse carro foi da Volkswagen, o primeiro dono do carro foi a própria montadora E esse carro era usado na diretoria lá por alguém, alguém que trabalha internamente E tem uma certa chance de alguém lá mesmo ter feito alguma coisa E outro, esse carro também veio da Alemanha, o setup dele é muito bom Motor alemão, tudo alemão, não sei, vamos investigar, estamos aqui para isso Já que gerou muita polêmica, muita curiosidade, vamos investigar Eu não vou conseguir mostrar muito bem para vocês, mas vamos dar uma olhada na parte do escapamento Embaixo do carro, para vocês verem que não tem nada totalmente diferente Eu vou tentar pegar a câmera aqui e baixar aqui, logicamente eu não vou conseguir filmar tão bem O ideal seria em um elevador, né? Mas, pessoal, difícil de mostrar desse jeito, mas está aqui o intermediário original, de fábrica ainda Essa peça é polonesa, né? Apesar do carro ser alemão, algumas peças são de outros países da Europa A parte traseira ali também tudo original E aqui, né? Onde iria, né? A galera fala que o carro está aqui no downpipe Mas não vou conseguir mostrar muito bem Mas, enfim, pessoal, não tem nada de especial Se vocês quiserem ficarem muito assim, a gente mostra no elevador o carro A gente está, galera, não estamos fazendo o jeito mais correto porque a gente não tem alicate Está usando o cabo do alicate para abrir Mas, se você for ver, já não tem muito indício de que foi mexido, não Apesar que, pode ser que, obviamente, teria que ter trocado o ácido de ar, né? Pela quilometragem do carro, mesmo que seja por um de papel Vamos tentar aí tirar Conseguimos tirar a caixa do filtro, né? Sujo aqui embaixo, né? Na parte que não é muito acessível do motor E depois eu vou ligar também o carro e acelerar E mostrar no escapamento que o carro não tem pipoco, não tem nada Também mais um indício, né? Que se estivesse pipocando, é porque ele tinha remato Já estou vendo que esse filtro é de papel, velho Já estou vendo que esse filtro é de papel Não é não? Olha ali, uma laranjinha aqui, ó É, olha o filtro aí, ó Cadê o K&N, velho? É, vamos ver, cadê o K&N? A gente tem o filtro esportivo do Golf aqui para vender, né? Inclusive tem no nosso site Se a gente quiser fazer uma besteira Para colocar aqui, vai ficar mais forte, hein? É o Cruze É o Cruze tomar três carreta É, vela com muito cuidado aí Porque os gemiseiros de plantão aí vai passar mal agora, hein? O que tem dentro da caixa? O mistério será revelado Para, 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 para Vamos ver, são dois parafusos só? Vamos ver, vamos ver São dois parafusos e tem aqui as presilhas vazias Não, e a galera, acho que a gente está... A galera, a gente zoa, brinca nos vídeos, tudo Mas a gente não estava zoando, tá? A gente não sabe realmente o... O mistério do Golf, é um mistério, né? É um mistério Porque para a gente, ó, é totalmente original o carro Não tem nada, não tem nenhum indício aqui, né? Mas obviamente a gente vai levar a fundo aí Esse assunto para poder trazer a resposta para vocês Só analisar Eu vou aproveitar, vou ligar o Golf Cadê a chave dele? Está aqui, bem? Inclusive agora vai ser legal Porque como ele está sem filtro Agora ele vai espirrar Mas é porque está sem filtro, né? Abriu? Vamos ver o mistério da caixa É filtro de papel, velho Certeza É agora Não dá porque o Golf está andando muito, galera Olha o segredo aí Do alemão O segredo do alemão Filtro sujo Nossa Está bem filtro Nossa, vamos na autopeça pegar outro filtro Cadê o K&N? Cadê o filtro esportivo? Tanto aprovado que já filtro ele não tem Que era uma dúvida que a gente... Pô, será que tem um filtro? Nossa, está sujo isso aqui, precisa trocar Se suja assim, ele já está andando dessa forma Aí, ó Agora, agora Vai virar stage 1, aí, ó Nossa, agora É lacrado, ó Eu acho que merece, hein? Lacrado E aí, Fua Bom, o que você acha? O financeiro aprova ou não? Está aprovado Está aprovado? Está aprovado Vamos colocar Vamos ver qual gêmea vai dar benda agora Nossa, pior que vai melhorar, hein? Com esse filtro, hein? Mas assim Não quer dizer que tem remap ainda, tá, galera? Me passa a chave do Golfão, aí Que eu vou dar uma partida Valeu, Tavinho Vamos lá, galera Agora eu quero ver que esse carro Será que vai dar alguma... Alguma alerta Porque a gente tirou o filtro No painel? Não, não Só de reserva mesmo A luz da reserva está acesa Vamos ver o ronco dele aqui Sem filtro Então vocês já viram que Aqui a gente não achou nada de errado No carro Não achou nada de diferente no carro Deu pra ver que Pelo menos Pelo menos Olhando Totalmente geral aqui Não tem nada De indício De preparação alguma, né? Porque é estranho, né? Se alguém tivesse feito o mapa nesse carro No mínimo Trocaria alguma peça No mínimo um filtro Eu acho que o filtro é o mais básico De todos A gente vai colocar o filtro nele O que a gente tem aqui A gente trabalha com esse filtro Coincidência, né, galera? Se você pode ver na nossa loja do Mercado Livre A gente trabalha com esse filtro Há muito tempo A gente nem sonhava em ter um TSI E aí, né? Por coincidência, agora a gente tem Ah, e outra Você desmontar E ver um filtro nessa situação E montar com isso aqui E já que a gente tem esportivo Vamos colocar Em box, né? O nosso padrão A gente conhece a gente Um pouco Põe aí, Favão Aplicar o alumínio Então ele não tinha Filtro esportivo Ele tinha esse filtro de papel Que estava bem feio até E agora sim Ele está recebendo um filtro esportivo Porque como a gente mostrou A gente já trabalhava Com esse tipo de filtro aqui Na nossa loja Inclusive quem precisar Acesse aí o nosso site E está aqui, ó Recebendo um filtrinho novo agora Estourado perfeitamente E assim, pessoal Todos os indícios Que a gente poderia ver aqui A gente está vendo, né? E vamos montar aqui agora E também mais uma coisa Vou ligar e vou filmar lá O ronco do escapamento Para vocês verem Que não pipoca Não faz nada de diferente Aí no golfão Vamos montar aqui agora Ó, um capricho aí, ó Dando um talentinho ali, né? Galera, estava bem sujo Na escovinha E... Antes de montar o filtro, né? Mocada, né? Tudo sujo ali E daí montar daquele jeito Aqui, ó Dá para ver, galera O filtrinho laranja aqui Mas ele está bem encaixadinho Já está preso aqui Com os parafusos E é só voltar lá A caixa Até aqui não tinha indício De que era mexida Então eu acho que esse filtro aqui Faz tempo que não troca O cara desmontando Para ele tirar a braçadeira Foi tão fácil Ou seja Que ela vai ficando Mais maleável, né? Agora aqui já não A cara falou Sinceramente, galera Esse carro não deve ser mexido É difícil Foi revisado até 139 mil quilômetros Na concessionária O carro tem hoje 147 mil Não era de um cara novo Igual a gente Que fez modificações Colocou emblema aqui Colocou um difusor Não sei o que Então, cara Não tem nada, sabe? Modificado nesse carro aparente Sabe? Nada, nada, né? É o seguinte, mas Liga aí Vamos mostrar o escapamento Deu trabalho aqui, galera Porque a gente não está Com a ferramenta certinha Mas a gente conseguiu Está encaixado Presinho Certinho Agora vamos mostrar o escapamento Para ver que Não tem nenhum indício Nenhum ronco Nada diferente aqui Golfão Vermelho Sunset Golfo de tiozão, velho É bom Zero bala Olha o montador final Original ainda Polonês Polonês É listado aqui Do escapamento Original ainda, galera Para vocês verem Que é importado Para vocês verem Que é importado mesmo E a gente já olhou Esse carro por baixo Não tinha nada Diferente Do original Então assim, pessoal Esse é o primeiro vídeo Aí dessa saga Mas já Só esse vídeo Já diz muita coisa, cara No caso não tem Modificação nenhuma Então Está totalmente descartado Obviamente um stage 2 Que um stage 2 Seria filtro Escape E o downpipe Mais o remato Aqui agora Só não está descartado Ainda o stage 1 Que seria só O mapa mesmo Isso aí Só que aí A gente vai investigar Não tem como A gente fazer isso aqui Sem aparelhos Mas, cara Eu acho difícil Pelo dado histórico Que tem esse Golf Aqui Tudo Tudo Como ele foi usado É o carro Totalmente revisado Em concessionária Ou seja O proprietário do carro Priorizava a garantia Do carro Então assim, galera Eu acho muito Muito difícil Realmente ter Modificação nesse carro Aqui Não tem nada Nenhum indício Como vocês viram O que que eu vejo Eu acho que é o original Original É, tem 90% Não tem nada Não tem nada Aqui O carro bom mesmo Anda bem Ah, então O carro manual O carro manual Alemão Ajuda Bem cuidado O que nós temos No mercado nacional Aqui Olha aí, galera A turbina aqui Nada de diferente Aqui Nada, nada Não tem uma IS38 É É É Assim, todo mundo Fica desconfiado Sim, é que realmente O carro está Fora da curva É um carro bem nascido Se ele Não tiver nada Mesmo um carro Muito bem nascido Bom, pessoal Esse é só o primeiro vídeo Aqui, então Então Vocês viram que Olhando assim Não tem nada De diferente do original E assim A gente está jogando limpo, galera Estamos jogando limpo Com vocês Para trazer esse Conteúdo E vamos discutir Vamos ver o que Dá para a gente analisar Beleza, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo Graças a vocês A polêmica toda Que deu Mas é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo